No bairro da Madragoa Entre peixe e matéria Flor mulher, aquela rosa É moça mais airosa Que a lota já conheceu E toda a malta do mar Sustrou vê-la passar De chinelo e color ao leu Lá vai a Rosa Maria Que é a aldeia desta riveira Ou virria a carganhada Qualquer piada por mais crecheira Vai bugiar meu menino Não deites porro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as malhas da tua rede O jovem chegou para a taxa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa É de tal modo a se ganha Seu nome Rosa Maria Abre os braços ao Chico Começou por Amorico E vão casar E vão casar Qualquer dia Lá vai a Rosa Maria Que a alegria Que a alegria desta riveira Ou virria a carganhada Qualquer piada por mais crecheira Vai bugiar meu menino Não deites porro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as malhas da tua rede Que esta rosa é tre Marchela E vão casar Com casar Lá vai Nicуется Também não deites porro à parede É de tal modo a se ganha Que a alegria Ah!